Agora vamos direto para Campo Grande, porque por lá foi deflagrada uma operação e o Gerson Vassoff traz os destaques pra nós desta operação envolvendo aí os magistrados. Gerson, bom dia! Bom dia pra vocês, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também, isso mesmo, viu? Hoje, quem andou pelas ruas da capital nessa manhã pôde aí acompanhar a movimentação de policiais federais em diversos pontos aqui de Campo Grande, tá? Eles cumpriram mandados de busca e apreensão aí, 44 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, em diversos locais, escritórios de advocacia, casa de desembargadores, tribunal de justiça e também no fórum. Então, em diversos locais de Campo Grande hoje, os policiais estiveram presentes. Bom, essa é uma operação deflagrada nesta segunda-feira pela Polícia Federal, a operação Timarátio, ela investiga um esquema de corrupção e também de venda de sentenças aqui em Mato Grosso do Sul, viu? Até o momento, nessa operação, cinco desembargadores foram afastados dos seus trabalhos no Tribunal de Justiça, tá? E eles estão sendo, então, investigados. Inclusive, policiais estiveram na casa desses cinco desembargadores também. E onde os policiais estiveram também foi na sede do Tribunal de Justiça nessa manhã, viu? Eles estiveram por lá e lá eles, então, fizeram buscas nos gabinetes desses cinco desembargadores e também em mesas de assessores por lá, tá? Eu pude acompanhar essa investigação deles durante essa manhã, lá na sede do Tribunal. Eu consegui ver eles ali saindo com malotes de documentos e também retiraram um cofre de dentro do Tribunal de Justiça. Esse cofre que provavelmente não conseguiu ser aberto ali dentro do Tribunal, então ele foi levado para ser feita a investigação e a perícia nele, tá? Esse cofre era do gabinete de um desses desembargadores, então essas são algumas das diligências aí que foram cumpridas nessa manhã e que eu pude acompanhar também, tá? Esses afastamentos desses desembargadores foram determinados pelo Superior Tribunal de Justiça, que também, então, autorizou a Polícia Federal a cumprir com o apoio da Receita Federal 44 mandados de busca e apreensão e entre eles outros aqui na capital também, tá? Também foram afastados dos trabalhos além desses cinco desembargadores o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Osmar Domingues Jerônimo e também seu sobrinho, também servidor do Tribunal de Justiça, Danilo Moia Jerônimo, tá? Bom, esses cinco magistrados afastados vão ter que usar a tonozeleira eletrônica e estão proibidos de acessarem as dependências dos órgãos públicos e de se comunicarem com outras pessoas que ainda estão sendo investigadas, tá? Segundo essas investigações, entre os crimes cometidos por esse grupo estão lavagem de dinheiro, misturação, falsificação e organização criminosa além de corrupção e venda de sentença que eu já havia falado antes, tá? Essa operação que está sendo realizada hoje aqui em Campo Grande é fruto de três anos de investigação da Polícia Federal então está sendo em... ainda está em andamento aqui na capital nesse momento eu estou em frente à sede da Polícia Federal nós da imprensa estamos aguardando eles darem algum posicionamento e mais informações então eu continuo por aqui mas pra quem quiser saber todos os detalhes dessa operação, Israel já tem matérias lá no nosso portal ICN67, é só ficar de olho e também nas redes sociais da Rádio CBN nós também falamos sobre isso, viu?